Graças a Deus, graças a Deus. Quem neste mundo nunca ouviu falar em Deus, não? Na palavra Deus, o mundo todo, cada um da sua forma, sabe que existe uma força, e essa força é dada a diversos nomes, Deus. A força regente da vida, do universo. Quando esta força está ligada a nós, nós ligados a esta força, conseguimos transpassar todas as dificuldades. Mas quando esta força afasta-se, ou quando nós nos afastamos dessa força, ficamos mais frágeis. Da mesma forma que um corpo precisa se alimentar, para poder cumprir com as obrigações para viver, o espírito precisa desta força, é a energia da vida, independente da forma em que enxerga Deus. Todos nós necessitamos, como necessitamos do ar, do oxigênio, como necessitamos da água, e de todos os alimentos, os espíritos, a essência da vida, precisa de Deus. É necessário a religiosidade, pois a religiosidade é a religação com Deus. Há muitos revoltados com ditos religiosos que erram, e acabam se afastando de Deus, afirmando que é ateu, descrente. Mas a religiosidade é a conexão que você tem com esta força. Há muitas pessoas que separam a sua vida religiosa de sua vida diária, das suas atividades. Não há separação. Você não pode separar um momento de respirar o oxigênio da vida, e outro momento que não. Não tem como. Não tem como. Quando se respira bem, consegue muito mais inteligência, disposição, energia, força. Mas quando você não respira bem, o seu cérebro não trabalha bem. Os teus músculos não trabalham bem. Os teus órgãos, por um todo, começam a falhar. Por quê? Falta oxigênio. Falta vida. Falta Deus. Quando você se afasta de Deus, a tua vida começa a ter mais dificuldades, mais empecilhos. Deus não é um ser que administra a vida de ninguém. Deus é como o ar, que te dá todas as condições de viver. Cabe a você, cabe a você respirar. O ar não te obriga a respirar. O ar não diz, respira, que eu estou aqui, quero que você me absorva. Não. O ar apenas existe para que você exista. Deus existe para que você exista. Se queres melhorar, respire Deus. Respire mais Deus. Seja mais ligado a Deus no seu dia a dia. Não separe o momento de religiosidade às tuas outras obrigações. Não existe. Seja religioso ou religiosa em todas as situações. Respire Deus a cada minuto. Mas o que é Deus? Uma pergunta, não? Que muitos fazem e fizeram ao Cristo. O que é Deus? E o Cristo, compreendendo ainda a piquinez daquelas almas e de todos nós, nos apresentou Deus como amor. Respire Deus. Respire amor. Se religue. Se conecte a este amor. Quando nós instruímos as pessoas, antes de começar uma tarefa, seja qual for, seja uma tarefa residencial, doméstica, ou uma tarefa profissional, antes de começar, respire. Respire fundo. Respire Deus. Faça uma prece. Faça uma prece. E peça que aquela energia que vem com o ar, que você não vê, mas existe. Todos nós sabemos. O ar existe. Mesmo que não vemos, Deus existe. Respire esse ar. Faça uma prece. e peça. Senhor, quero mais capacidade para que o melhor eu possa dar na tarefa que sou incumbido a fazer. Não importa qual seja esta. Faça com este amor dentro de você. Com Deus dentro de você. Quem vai se beneficiar? O próprio, que assim o faz. Você. O seu trabalho terá melhores resultados. O teu convívio com os teus terão melhores resultados. Isto é Deus. Deus quer estar em nós. Mas não está te obrigando a isto. Apenas nos oferta força, capacidade, condição de superar. Muitos ouvem apenas como palavras religiosas. E não é. Não é. Nós estamos falando de ciência. A vida só existe porque existe oxigênio neste plano, neste planeta. Deus existe para que exista a sua vida. Não se afaste da vida. Não se afaste de Deus. Não se afaste. Pois ele sempre estará presente. Sempre. Por mais que não perceba, ele estará do teu lado. A partir do momento em que você o respirar, você muda. Você se fortalece. Você se capacita a superar. Pois Deus é a presença. É a presença da vida em todas as vidas. Deus bendiga a todos. Graças. Gostou do vídeo? Clique no joinha aqui embaixo. Se inscreva compartilhe. Passa adiante a palavra dos Espíritos de Deus.